Ternas, ternas, ternas luz, só te recorrerei Só a ti, meu bom Jesus, tudo como acharei Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei Só a ti, meu Salvador, o refúgio encontrarei Com muitas penas, ternas, ternas luz, neste mundo encontrar Eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei Só a ti, meu Salvador, o refúgio encontrarei Quando um grande tentador a minha alma combatei Pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei Só a ti, meu Salvador, o refúgio encontrarei Fortes mudas eu terei, neste mundo enganador Mas socorro eu acharei Em ti sempre, ó Senhor, só a ti, meu Senhor Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei Só a ti, meu Senhor, só a ti, meu Senhor, só a ti Legenda Adriana Zanotto